Vamos falar sobre a suspensão da desoneração da folha de pagamento. Plenário virtual do Supremo começa a analisar hoje a decisão do ministro Cristiano Zanin. Como é que está a expectativa em relação a esse tema? Aliás, a gente segue ainda repercutindo e logo mais vai trazer outros desdobramentos. A fala dos principais envolvidos, dos setores envolvidos nesse tema. Pois é, Sheila, Carla Megali, por isso estou aqui no Túnel do Tempo, viu? A gente tem uma previsão de reunião do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, com os advogados do Congresso, exatamente para decidir o que será feito a partir dessa decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin. Hoje, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a analisar essa questão e Pacheco quer se resguardar a respeito desse assunto. Portanto, ele diz que no primeiro horário de hoje vai se reunir com os advogados e logo na sequência há a expectativa de que ele tenha um almoço com líderes partidários, exatamente para discutir o que pode ser feito dentro do Congresso para a retomada da desoneração. A gente lembra que no ano passado o Congresso aprovou essa prorrogação da desoneração até pelo menos 2027. São 17 setores da economia que são os que mais empregam em todo o país e que, segundo o Rodrigo Pacheco, seriam extremamente prejudicados por essa medida do governo federal. Essa decisão, diz a NIN, atende a um pedido da Advocacia-Geral da União que diz o seguinte, que o governo não tem de onde tirar recursos para bancar essa desoneração. O Congresso diz que vai encontrar uma forma, então, de que essa desoneração seja mantida. E esse, nesse momento, é de fato o impasse. Portanto, o Rodrigo Pacheco tem essas duas reuniões. A ideia dele é fazer essas reuniões hoje ou no mais tardar até o próximo domingo, exatamente porque também existe uma expectativa de que ele converse com o presidente da República, o presidente Lula. Óbvio que esse assunto estará na pauta. Provavelmente, Lula dirá que foi só um encontro entre duas pessoas, mas, obviamente, os dois vão tratar dessa desoneração. Ah, mas não tem dúvida, né, JP? Bom, e é claro que a gente vai puxar para a galhofa aqui, mas só para esclarecer, a gente sabe, o Botox e a Sidonafila são usados para outros propósitos que não estéticos ou disfunção herética. O Sidonafila, por exemplo, é um remédio importante para quem tem problemas cardíacos, mas é irresistível a piada, né? E mesmo para a disfunção herétil, gente, está tudo certo, né? Isso, programa Minha Barraca Armada, Minha Vida. Meu Deus do céu! Ô, JP, bom trabalho para você, a gente vai seguir acompanhando de perto esse assunto e logo mais ao longo do jornal a gente retoma também esse tema por aqui. Até mais! Até mais, um abração!